Mais uma vez, boa noite, Cascais. É impressionante este mar de gente até lá acima. Obrigado a todos. É a primeira vez, acreditem ou não, que a resistência toca em Cascais. E vocês vão ser testemunhas disso. 20 anos, muita coisa mudou, outras nem tanto. O próximo tema chama-se No Meu Quarto. Obrigado. Um, dois, um, dois, três, quatro. A terra temer do céu é como o Mishai. E quando as chuvas caírem, estarei no meu quarto. O país a discutir, o estado a massificar. E quando todos partirem, estarei no meu quarto. No meu espaço fortificado, ninguém vai entrar. Fico só, desligado, a ver do lado, o mundo a girar. Fico só, desligado, a ver do lado, o mundo a girar. Fico só, desligado, o mundo a girar. E quando as chuvas caírem, estarei no meu quarto. Fico só, desligado, o mundo a girar. Oh, 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 oh Canter de lá, o mundo é girar No meu parto fico longe No meu parto estou tão perto No meu parto vago a luz E pela sombra viajo no deserto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh